O Pai Nosso é o seguinte, essa semana saiu nas redes sociais que o Ministério Público de Taubaté emitiu uma ordem que proíbe os professores de usarem expressões de cunho religioso nas escolas. É, parece que agora rezar o Pai Nosso é proibido. Ficou chocado? Eu também. Então vamos saber tudo o que aconteceu? A tal da ordem dada pela Secretaria da Educação chamou a atenção de muitos pela internet. A notícia correu rápido. Foi por causa de uma denúncia anônima que tudo isso começou. E agora? Falar Deus te abençoe é proibido? Ó, eu tô entrando aqui no Ministério Público de Taubaté pra conversar com o promotor que recebeu essa tal denúncia anônima. Vamos lá? O Ministério Público, né, na minha pessoa, não fez nenhuma recomendação formal pra prefeitura pra fazer isso ou fazer aquilo. O que aconteceu, sim, nós recebemos uma denúncia via o portal do cidadão do Ministério Público, que tá lá no site do MP, de que numa determinada escola municipal o diretor estaria obrigando as pessoas a fazer a oração do Pai Nosso, né, e quem se negasse era, vamos dizer assim, era objeto de cruzação, chamava de macumbeiro, né, era hostilizado. A denúncia fala em constrangimento e tal, então eu quero saber de vocês, de vocês, secretaria, o que vocês estão entendendo disso? Bom, o que entendemos é que o Ministério Público apenas recebeu a denúncia e passou a bola pra Secretaria da Educação. E é pra lá que vamos. Agora eu tô aqui no centro da cidade pra conversar com o secretário municipal de Justiça e Cidadania pra tentar esclarecer os passos. Bora lá? Em resposta a uma consulta do Ministério Público, que era pra saber, nós temos rotinas ou não? Ah, a resposta foi, nós não temos rotina obrigando nada. Nós temos uma liberdade de expressão, liberdade de crença, observamos isso. E por isso que a circular, ela é extremamente genérica e foi endereçada a toda rede educacional. Não a uma determinada escola, não a um determinado professor, nem a determinado aluno. Ou seja, o Estado é laico e todo aluno, assim como todo professor, tem liberdade de consciência, de crença, de credo e não podemos ter intolerância religiosa. Infelizmente, não tivemos autorização pra gravar a conversa com o diretor da escola municipal, Cirino Matias Bueno. Longe do microfone, Jones falou que nunca teve problema com a rotina de fazer oração com todos os seus alunos. Disse, inclusive, que quando recebeu a circular e deixou de fazer o rito, foi questionado por eles. E teve até pedido pra voltar a fazer a oração antes do início das aulas. Rotina que há anos já era feita pelos educadores. Pelas ruas da cidade, os cidadãos demonstraram revolta com a decisão da Secretaria da Educação. Eu acho que isso é errado, né? Nem exagero, já é erro do governo. Porque nós devemos orar, né? Ter uma comunicação com Deus. Toda religião pra você ver, toda religião bota Deus em primeiro lugar. Eu acho que é uma decisão errada, porque isso daí vai de cada aluno, da educação do aluno, né? Que vai permitir se ele vai optar ou não por aquela oração, né? Isso é um absurdo, né? Nós parecemos que nós estamos em outro planeta, né? É um absurdo. Como é que uma escola não pode... Eu acho, eu sou contra, completamente. Bom, minha função aqui é ir atrás das informações. A discussão de algo que tá gerando tanta polêmica na cidade de Taubaté, eu deixo na roda pra vocês. Bom, Lívia, aí a gente vai discutir muito aqui na roda, ó, sobre esse assunto. Tô também no telão com o deputado Marco Feliciano, que também é pastor, pra falar sobre toda essa situação. E eu vou começar já perguntando, direção, chama o Marco Feliciano, já posso chamar aí, ó, o Marco Feliciano. Então, Marco, primeiro, boa tarde, obrigado por estar participando aqui do Tá Na Roda. Agora, já chegando com um assunto bem delicado, né, Marco? Porque não é uma proibição da Secretaria de Educação, mas sugerindo, uma circular, sugerindo que não sejam usadas expressões de cunho religioso nas escolas de Taubaté. O que falar sobre isso, e depois eu vou trazer também pra roda esse debate, eu achei muito exagerado, dando a minha opinião, já que às vezes eu sempre me excedo um pouco e falo. Acho que a religião faz parte, principalmente numa escola onde você aprende valores. Marco, o que falar sobre essa situação de Taubaté? Boa tarde, obrigado por estar com a gente no Tá Na Roda. Boa tarde, pessoal do Tá Na Roda. É uma alegria estar participando aqui, muito obrigado aí pelo convite. Mandar um abraço aí pro Felipe Campos, meu grande amigo de longa data, acho que foi ele que me indicou. Felipe, saudades de você, viu? Também. Na verdade, a letra fria, se não for interpretada da melhor maneira possível, ela pode criar dúvidas. Eu tive acesso às circulares que correram dentro da escola. A primeira, no final dela, dizia assim, que os professores, no período do início da aula, deveriam dar palavras direcionadas de encorajamento e virtudes, sem qualquer referência de caráter religioso. Como é que você encoraja uma pessoa sem apelar pra algo que transcende? Foi isso que deixou o corpo docente com medo. Porque se você vai encorajar uma aluna, você vai dizer, olha, seja bem-vindo, que esse ano seja muito bom, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o seu caminho seja iluminado por algo que transcende. Então foi isso que aconteceu ali. E quando isso aconteceu, mexeu com os ânimos de toda a população. Nós viemos num país onde 60% da sua população é católica, 30% é evangélica. Católicos e evangélicos são 90% da população brasileira. Todos acreditam no Pai Nosso, todos acreditam em Deus. Então a maioria não pode ser esmagada por um pensamento de uma minoria. A confusão do grande Estado laico é essa. As pessoas sempre usam o Estado laico como sendo uma espécie de bloqueio pra que Deus seja lembrado. E não é isso. O Estado laico não é o Estado laicista. O Estado laicista seria o Estado ateu. O Estado laico não é o Estado cético, que não acredita em nada. O Estado laico é o Estado que dá ao cidadão o direito dele acreditar no que ele quiser, inclusive não acreditar em nada.